Fani Quito e Sirico Tico no Mosquito Uma história de Jonas Ribeiro ilustrada por André Neves Era uma vez um mosquito metido chamado Frederico Só porque o Frederico sabia voar muito bem, ele vivia dando piruetas no ar, achando que estava abafando Frederico pensava que era a sensação do jardim Ficava voando de um lado para o outro o dia inteiro Até que um belo dia, o Frederico resolveu voar um pouco mais longe e chegou a uma casa Ele sentiu vontade de entrar e de conhecer a casa por dentro Mas Frederico deu de cara com uma janela fechada Ei janela, saia da frente! Uma borboleta ouviu a má criação e disse bem assim para o Frederico Se você pedir por favor, a janela ouve melhor A borboleta saiu voando e o mosquito nem ligou Ei janela, saia da frente! Um besouro ouviu a má criação e disse bem assim para o Frederico Se você pedir licença, a janela ouve melhor Deixa de ser bobo, besouro, eu faço o que eu quiser Eu grito, irrito e dou faniquito O besouro saiu voando e o mosquito convencido nem deu bola Ei janela, saia da frente! Uma abelha ouviu a má criação e disse bem assim para o Frederico Se você pedir desculpa, a janela pode ficar sua amiga Deixe de ser abelhuda, dona abelha, eu faço o que eu quiser Eu grito, irrito e dou ciricutico A abelha saiu voando e o mosquito fingiu que não ouviu uma palavra Ei janela, saia da frente! Desta vez, uma joaninha ouviu a má criação e ficou muito brava Uma arara Vire o disco, mosquito lambido! Você não aprendeu que o mundo é cheio de palavras mágicas? As janelas e portas do mundo só irão abrir para você Quando aprender a dizer obrigado, foi sem querer, desculpe, por favor E um monte de outras palavras Mal falou, a joaninha saiu voando Cheio de curiosidade, o Frederico resolveu experimentar a magia das tais palavras Ei janela, você faz o favor de se abrir um pouquinho só? A janela abriu-se e o Frederico entrou num piscar de olhos Obrigado janela, você foi muito legal E até hoje, o mosquito entra onde quer, passa por onde tem vontade e sai de onde lhe dá na cabeça O Frederico deixou de ser metido e ensinou a borboleta, o besouro, a abelha e a joaninha a dar piruetas no ar Eles aprenderam e gostaram demais E assim acabou uma história bela Um mosquito entrou pela janela e saiu amigo dela E quem quiser que chacoalhe a banguela tagarela E quem quiser que chacoalhe a batalela E quem quiser que chacoalhe a banguela A belgra é a corda E quem fizer que chacoalhe a comoléita E quem quiser chega lá E aqui embaixo E aqui embaixo E aí E aí E aí